Olá, Vaga Iluminados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu aqui com o Finadinho. Oi, Finadinho! E aí, tudo bem? Tudo bom. Eu tô gravando, Maria. Nossa, no episódio passado, a gente ficou um tempão preso aqui nesse nosso bote. E eu vou falar pra vocês, hein? Caraca, achei que nós não ia sair mais dali. Chegou, me dá sono. Sim, vale. Mas aí a gente vai continuar, da onde a gente parou. E vamos ver como é que vai ser essa aventura, né? Não esquece de se inscrever, deixa um likezinho aí pra ajudar a gente. E vamos continuar. Vamos lá, rapaz. O que é isso? O que é isso? Um monte de água-viva aqui? É isso aí. Ó, Val, por que água-viva em inglês é jellyfish e não life water? Acho que é life water. Você tá perguntando pra quem não sabe nem falar debutsundetêbo em inglês, é isso mesmo? Exato, né? Entendi, viu? Ah, agora a gente vai acender isso aqui? Ah, deixe-se de ter luz. Tá, entendi. E gente, não queima não. Não conviva. Acho que tem um tempo pra ficar em cima dela. Deixa eu testar. Não, acho que... Não, não é. Estranha, né? Ai, que linda. Nossa, amei. Ui, mas isso é... Isso não seria medusa, não? Ou a mesma coisa? Ai, sei lá, pra mim isso aqui é água-viva. Acho que é a mesma coisa, né? Medusa, água-viva. Sei lá. Lembrei do start, eu falo, naquele evento. Sei. Não sei se é no outubro. Acho que é no outubro. Ou no outubro, é no... No outubro. É no outubro. Uau, beautiful. Que lindo. É, você tem razão, moça. É beautiful mesmo. Nunca comi... Congumelo? Oi? Nunca comi congumelo? Na minha vida, já comeu? Como não? Você é doido? Eu como cogumelo direto. Nossa, aqui é um de maior pessoal, mas a gente sabe o que é cogumelo. Marido, o que a gente come com a pizza é cogumelo, não é? Aquele que a gente faz com os trigonautos. É cogumelo. É champignon, né? Champignon é um cogumelo. É. É que o pessoal acha... Não estão nem vendendo mal no mercado aqui. Ô, louco, aqui tem facinho, um monte de lugar. Mercado. Champignon até é mais fácil achar, não é? É, champignon é fácil. Isso é um cogumelo, não é? Mesmo assim. Ok. Nossa. Tá no espaço. Boiou, hein, minha filha. Caraca, não. Isso aqui tá viajado demais. Demais. Caí, não consegui chegar. Vai ficar em outro planeta, em São Paulo. Nossa senhora. Olha isso. Que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você chama isso? Ah, é um gato gigante. O gato que pode voar? Parece que, ah, parece que é algum tipo de gato. E como isso nos ajuda agora? Ah, bem, bem, gato não é perigoso. Ele é muito grande para nos comer. Não, não, não. Eu vou ter uma boa vibe desse cara. Ah, não. Ele está movendo. Eu acho que ele está tentando nos derrubar. Não, não, não. É apenas o jogador. É o que o Mesh do. Apenas se mantém na sua boca. Pô, minha filha, essa parte aqui... Tudo bem que o jogo todo é viajado, né? Essa parte aqui, minha filha, tá como? Né? Meme do meme. Do nada. As coisas... Né? Sei lá. Ah, tá me lembrando, Val? Ah. Subnautica. Ah, acho que tu nunca jogou, né? Joguei um pouquinho só, não muito. Então, tá me lembrando muito, os gráficos, a natureza, os peixes, assim. Ah, Cody, é a planta para esviver right through that wall. Ah, não. Ah, hang on! Oh, damn you, Cody! This is my fault! É culpa sua, sim. Tudo que acontece errado é culpa sua. O que é isso? Você sabe, eu estou muito cansada de caçar. Bem, eu sou desculpa, que você está em boa forma. Oh, sim? Obrigada, May. Eu estou em boa forma neste mundo. Ahahahah! Nossa! Então, você está dizendo que eu estou em boa forma, no meu corpo real? Ah, eu não disse isso. May, eu sou de clã. Você poderia correr, correr e caçar assim, no seu corpo real? Não. É isso? Ok, bora lá, então. Estamos de tiro. Ah, eu tenho que te atirar. Não tenho que atirar você daqui? Não entendi o que tem que fazer, não. Ah, é desafio. Então, deixe que os alvos em movimento alcançem seu lado. Ah, mirar, carregar a arma. Eu não entendi, não. Não, não, tudo bem. E eu vou perder de novo, né, óbvio. É óbvio que eu vou perder, né? Ah, não. Tem que te atirar mais uma vez. É muito injusto, porque eu estou jogando no controle. É muito injusto isso. É, não tem que ter mais facilidade. Muito injusto. Se eu soubesse, eu tinha jogado no controle mesmo. Olha isso, eu não fiz nenhum ponto. Cara, eu não aguento mais perder pra você nesses joguinhos, na moral. Não aguento mais, sério. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha isso, 12 a 0. Amassada. Ah, velho, vai cagar. Nossa, 16 a 0. Pelo amor de Deus. Achei que esse jogo fosse cooperativo, mas não. Não, é só o final da maçã naval mesmo. Petitinho. Que tite, na moral. Isso parece que tem um elevador lá. Nós temos que cruzar. Acabou que você vai ter sua chance ainda, de melhor. Isso parece que tem um elevador lá. Isso parece que tem um elevador lá. Agradecimento, entendeu? Eu tô deixando. Isso, eu tô deixando. Ah, entendi. Cuidado. Nossa, mas eu não tava conseguindo me mexer. Ai, eu não tô nem vendo o que tá acontecendo, velho. Eu tô confundindo eu com você. Ai, eu sou muito ruim, velho. Na moral. Ai. Oh. Agora lascou. Ai, velho, é muito difícil mirar. Tô querendo ir pro teclado já, velho. Você não vai me ver. Nossa, eu tô tocando uma tecla aqui. Vou dar pro teclado. Vamos ver se eu vou dar conta. Vamos. Mas como é que eu vou mirar? Malzinha. O que é esse lugar? Ah, eu não sei, mas eles parecem muito friosos. Sim, eles parecem. Aí vai ver a rainha. É um rola bosta. Como é que você dá aquele pulo lá de acelerar? Shift ou então o que você corta sem parar é o tab. Tem que fechar, eu tenho que speed ou eu tenho que fechar? Calma, deixa eu precisar tudo pra ver. É, tem que explodir. Tem que explodir então? É. Ah, quando ele estiver em cima afinado. Isso. Ou quando ele estiver perto. Esse aqui, esse aqui. Vai, vai, vai. Calma. Podendo voltar. Isso. É isso. Olha, vou encher esse aqui, olha. Estão dentro. Explode, 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 explode. Eu não estava vendo. Ah, só um onde ele... Eu não estou acostumada com os botões que esquiva, entendeu? Ah, eu acho que eu vou voltar pro controle, porque eu já acostumei. Porque eu não estou conseguindo esquivar, não estou conseguindo fazer nada. É melhor pra mirar, mas eu não estou acostumando. Voltar pro controle. Oh, dificuldade, viu? Ai, que merda essa aqui agora. Que merda essa. Como é que eu tiro isso aqui? Oh, meu Deus do céu, viu? Ah, velho. Vai cagar. Aqui, eu vou preparar aqui, olha isso aqui, olha. Ai, ai, atira. Nossa, não tem. Não dá, ele tinha que estar em cima. Ele tá literalmente em cima, né? Tá do lado, não. Ele tá literalmente em cima. Ai, que saco! Mas ele não sobe, mano. Pegou mais um aqui, né? Ah, né? Ai, né? Espera pra mim não ver uma aranha. Nossa, é um rola-bosta. Então, por que você está no seu lado? Eu sou mercenário. Eu tenho 5 dias e quero pagar minha comida e a bolsa. O que porra? Cormos? Slugs? Larvaes? Não! Eu sou vegetariano. Nossa. E frio de glúteo. Eu tenho pagado com o néctar. Oh, ok. Bem, ah, você sabe a quinta? Ela tem todo o néctar. Ah? Então, se você nos ajudar a levar ela, você pode ter o tanto o néctar que você quiser. Agora ele ficou interessado. Quando alguém fala que no aniversário tem cachorro-guente. Muito cachorro-guente. Oh, meu Deus! Nectar! Fique a correr, Cody! Estou tentando! Ei, Beatles! Descobre! Cody, descobre! Eu não posso! Stop, Maxi, driving! Uh! More down! Shoot them! Kill them, eh? Stop, Maxi, shooting! Oh, next! Yabby! Ele não voa. Ele é pesado. Mas esse Bezor não voa, não. Ele é Bezor? Ele não é o Rola Bosta? Rola Bosta é o Bezor. 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 De nada. Nossa. Um taquinho de vida. Caraca, velho, eu estou errando muito feio. Olha lá, você queria que ele voasse? Eu disse que ele voasse, né? Ele voou. É bombear, é bombear. Vamos, vamos, vamos. É isso aí, é bombear. É isso aí, é bombear. Vamos, vamos, vamos. Olha o céu, está saindo massa dele. Ah, não é bizarro! Que triste. Ele lascou. Vamos lá. Ai! Meu Deus do céu. Ali, olha. Está chegando. Mas não está pegando nela. Ah, está lá em cima. Está abaixando é a minha vida, né? Olha, tem as costas dela também. Eu acho que pelas costas dela é mais fácil, né? Eu acho que é. E olha só o que acontece agora. Nossa, ela queimou tudinho. Perdeu mais um pedaço. Eita! Eu última! Descubrível. This! Home. Um. 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 Ah! O que é isso? Oh Eu não vou fazer nada. Não, eu não vou pegar. Eu acho que ele está a space pack. Eu acho que ele não vai. Mas ela vira junto Caraca, velho Coloquei lá no X Ai Colocou aonde? A costa dela Calma, calma Tem coisaças aqui Caraca, velho Olha a corrente Aqui, Fernanda Olha a corrente, Fernanda Olha a estrela Olha a corrente Olha a corrente Não, não, não! Soldados! O que é isso? 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 O que é isso?